E aí Faz pose, faz pose que a gente vai tirar foto Faz pose, tchau 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 Valeu Ficou com medo? Tá com medinho É ruim de ter medo Quem é doido de ter efeito de alemão vai ter Medo de ter efeito de seguir Lá pelo menos pode ficar o risco de cair em cima de um barraco